Iago Lopes, 28 anos 9 anos de carreira Cantor, compositor Curpirense Raiz Ele tem um dom também, que é o dom de ajudar Que a gente vai ficar sabendo agora de uma live Que vai ter dia 27 Iago Lopes é esse aqui Eu Errei quando acreditei Totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Porque É Qualquer pessoa apaixonada Que persegue surda É incapaz de aceitar conselhos Como ajuda Insiste na paixão Até se arrepender Porque Porque Eu devia ter notado Naquele dia O que você notou Coração despreparado Abandonado Tá carente de amor E nada pude dizer E você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar Eu comecei a gostar Que esteja à toa Bem melhor do que você Eu vou lutar Pra lhe tirar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Boa que esteja à toa Bem melhor do que você Que não me faça sofrer Que não me faça sofrer Perspectiva Tudo começou através de uma brincadeira Que amigos fizeram comigo Me desafiando Porque eu sempre gostei Assim de música Quando tá no sangue A gente Nunca deixa passar Despercebido E a galera sempre percebia Que eu gostava E me desafiaram Inclusive olhar em panelas Inclusive na outra live Que a gente fez Eu falei um pouco Da história Que foi com o Ricardo Lima Que me desafiaram Pra ir cantar lá no palco Ele cedeu espaço Eu cantei E dali por diante Começou uma história Muito legal Na música né Aí fui conhecer Os meninos que tocavam A gente já mudou de grupo Algumas vezes Já participei De algumas bandas também E há nove anos A gente vem nessa luta Te amar como se deve amar Iago me conta aí Quem são as pessoas Que te inspiram Né Se é algum famoso Algum cantor Sua própria família Bom Tem uns artistas Que a gente É Tem uma admiração muito grande Pelo talento né Pela Pela irreverência né Aqui no Nordeste É uma grande pessoa Que contribuiu muito Pra me inspirar A cantar Foi um amigo meu O Petrúcio Eu quando conheci Conheci o trabalho dele Lá em Caruaru Petrúcio Amorim É uma pessoa fantástica Né Eu tive aonde Conheci também Outras pessoas da área Alceu Valencia também Que é Tio de uma Amiga minha Pessoal Também Luciana Valencia Doutora Luciana Valencia E a gente teve essa aproximação Eu comecei a ter uma admiração maior Por essas pessoas E aqui no Nordeste São eles Mas lá no Sul Tem É o Trio Parada Dura né Que Também amei Aquela Inreverência deles lá No Sul Que trouxe a origem sertaneja pra gente né O sertanejo Raiz Que se originou todos os outros ritmos aí É Esse batidão sertanejo O universitário E eles são inspirações pra mim Sempre nas lives que eu faço No show que a gente faz É A gente sempre canta Música sertaneja também Que é um dos meus fotos né Música Eu queria que você falasse também A dificuldade de vocês como músico Nessa pandemia Hoje em dia Qual a dificuldade que vocês estão tendo Porque Músico depende de show Depende de plateia Depende de aglomeração de pessoas E infelizmente no momento Está tudo parado Foi a primeira classe que parou E provavelmente será a última a voltar Qual é essa dificuldade que vocês estão sentindo? Bom Tudo parou Os últimos eventos que a gente teve foi em março Até dia 22 de março foi o último evento que a gente teve E de lá pra cá Não teve nenhum evento mais Todos os eventos que a gente faz beneficente É em volta de ajudar o próximo E está muito complicado Porque Todos os músicos meus Com exceção de duas pessoas Que toca comigo Que é o Cecel E estava o Jonathan também Que é o baterista Cecel o sanfoneiro O Cecel ele é deficiente visual Ele recebe um benefício E o Jonathan Ele trabalhava Contratado Então ele tem essa renda Mas os outros músicos Nenhum tinha renda Tem renda Todos dependem exclusivamente da música E assim A gente em conversas de grupo Eu sempre tento ajudar Priorizar Quando a gente faz as lives Para arrecadar de alimentos Mandar para eles De uma forma Dessa forma Um ajudando o outro Porque está muito complicado Existe Tem um dinheiro aí para sair Do governo Que os prefeitos também Eu peço encarecidamente Que olhem por isso Não falando de política aqui Longe disso Mas que ele possa olhar Para essa classe Que necessita Desse auxílio Saiu esse auxílio aí Que o governo também deu O auxílio Mas nem todo mundo conseguiu Nem todo mundo conseguiu Por conta da renda Muitas Da banda mesmo Só conseguiu duas pessoas Três Três pessoas conseguiram Aí fica um pouco complicado Que também O dinheiro É importante Mas não vai suplir A necessidade A gente estava vindo Com uma quantidade De festas Até significativa Por mês A gente estava fazendo dez festas Entendesse Com a banda toda Então a gente já estava Gerando em torno de uns Mil e duzentos Mil e quatrocentos reais Para eles Por mês Só da banda Aí isso aí foi cortado Foi cortado Já está três meses Nessa situação Mas vamos para frente Bola para frente Gente falando agora em live beneficente Você fez uma primeira live Foi um sucesso Não foi o tempo total Que você esperava da live Por questões maiores Mas tem outra live a vir Primeiro fale da primeira live O que é que você achou Se foi o que você esperava Da organização sua Da sua parte também Da parte do público Bom Superou todas as nossas expectativas Porque Por ter sido a primeira live oficial Que a gente fez A gente acreditava Que ia chegar Eu não tinha Movimentado muito o YouTube E eu não tinha uma esperança De ter tanta audiência Que teve A gente passou aí Os treze mil Aparelhos Treze mil acessos Então para mim Foi surreal Isso aí Foi uma coisa que a gente não esperava Devido Ter um problema lá Forças maiores Para ter acabado Mas foi surreal O que aconteceu ali para a gente E essa próxima Aí a gente veio para quebrar todos os tabus Vamos fazer doze horas de música Vai ter todos os tipos de gêneros Vamos tocar de tudo Enfim Vai ser doze horas de live Começa sete da noite Vai terminar sete da manhã Vocês já estão preparados Estão se preparando Estão mudando a dieta E os músicos Para conseguir Alcançar essa meta? Ah, com certeza Caiu minha ficha essa semana Que doze horas É uma responsabilidade muito grande Você tocar doze horas É É um compromisso Muito grande A gente está acostumado A fazer quatro horas Cinco No máximo seis Mas doze horas É um desafio para a gente Para a gente chegar A ser assim não A gente fez uma Uma proeza realmente Tocar doze horas de evento Mas é muito gratificante Porque É um desafio nosso É Como a gente ficou É Insatisfeito Com ter acabado Tão cedo a nossa primeira live Essa agora a gente vem Com todo o gás Para a gente dar o nosso melhor A gente realmente superar Toda a expectativa Da gente E a gente está muito confiante Porque a equipe é uma equipe muito boa É Vai ter participações também especiais lá Né O tema da live é Ele e elas né Vai ter muita novidade para vocês aí Pode acompanhar Vai ser Fantástico Diego Para as pessoas Para os empresários Para as pessoas que vão estar em casa Assistindo a sua live pelo canal do YouTube E querem fazer a doação Como é que eles fazem? Vai ficar o QR Code lá Inclusive nesse QR Code vai estar A gente vai estar sorteando Eu fiz uma parceria aí com o pessoal Da Caixa Que vai estar sorteando aí Quem doar 5 reais pelo QR Code Vai estar sendo sorteado durante 30 dias Mil reais Todo dia Vai sair um número para você E você vai estar concorrendo A mil reais durante 30 dias E esse dinheiro que você está doando Vai ser para uma comunidade necessitada né Aí depois eu vou passar todos os dados Vai acompanhar lá no Instagram Você vai ver todos os critérios Para onde vai a finalidade do dinheiro Tudo direitinho E também vai ficar um número lá para contato Quem quiser mandar o seu alô É... Agradecimento Fazer sua doação também Pelo WhatsApp Vai estar um número lá pelo WhatsApp Aí você pode mandar um WhatsApp lá Que a gente vai estar respondendo você E agradecendo Deus abençoe a todos que ajudaram Na outra e que vai ajudar nessa também né Então no caso Além das pessoas Estarem assistindo uma live ótima Que a primeira foi comprovada que foi isso Ótima Podendo ajudar as pessoas mais necessitadas No município e região Vai estar concorrendo a ganhar mil reais A mil reais durante 30 dias Vai sair um número para você de série E por esse número Você vai estar concorrendo a mil reais Sem falar nas premiações Que a Avon vai estar sorteando A Loren também vai estar sorteando Marcelo Estofado vai estar sorteando também É muitos prêmios A gente vai falar aqui E vai falar em torno de uns 5 mil reais de premiação Que tem para sortear para você aí Que vai assistir a gente Deixa o último recado aí para as pessoas Olhando para aquela câmera lá Deixa o recado aí para o pessoal Que já reserve aí o momento Deixa o dia 27 Para curtir Iago Lopes Galera se inscreve lá no nosso canal Iago Lopes Show Certo Compartilha aí com mais 10 amigos E você vai estar concorrendo aí A muita premiação Muito forró bom vai ter Vocês não perdem por esperar Vai ser fantástico Você fica ligadinho aí no canal Iago Lopes Show no YouTube Dia 27 Que horas é Iago? Vai começar às 19h Até às 7h da manhã Dá para curar duas ressacas ainda Vai começar dia 27 Só termina dia 28 7h da manhã Isso aí Valeu pessoal Até dia 27 Com Iago Lopes Show Errei quando acreditei Totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Porque É Qualquer pessoa apaixonada Fica cego e surda É incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão até se arrepender Porque Vai Eu devia ter notado Naquele dia O que você notou Coração despreparado Abandonado Da carente de amor E nada pude dizer E você soube fazer Me pegou Ei Eu comecei a gostar E quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro Não é possível Eu não encontro Eu não encontro Se atuar Bem melhor Do que você Que não me faça sofrer Eu não encontro Não é possível E eu não encontro Não é possível Não é possível